Nas Cortes Suprema, Dino, STF, o caminho para a queda de Lula. Você acha que o Dino, nessa questão do STF, pode ser a queda, o caminho para a queda do Lula e assim a entrada do Alckmin no jogo político? Vamos bater um papo sobre isso. Vamos tentar explicar, alguém me mandou um vídeo da Ana Paula, uma pessoa que a gente gosta muito dela, eu acho que todo mundo aqui no canal. Quem é que está aqui e você gosta muito da Ana Paula, que mora aqui nos Estados Unidos, sempre participa da revista OES? Quem que gosta muito dela? Bota aí, eu. Então alguém me mandou um vídeo dela, um corte do vídeo dela, falando sobre essa situação que a gente pode analisar. Também vamos falar sobre a vergonha da grande mídia brasileira. lá na Argentina. Uma vergonha total que nós precisamos mostrar isso para você. Galera, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito, dê essa força para a gente. Nós temos esse programa aqui, começando o dia com o pé direito, todos os dias às seis da manhã. A gente tenta todos os dias, o horário marcado, cedo para você assistir. Muitas pessoas não podem assistir exatamente às seis da manhã e assistem depois. Mas muita gente, sempre junto às seis da manhã, estamos assistindo esse vídeo, tá bom? Então vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero, tentar entender esse vídeo que alguém me mandou aqui da Ana Paula. Vamos tentar falar o que ela quis dizer com isso aqui, com alguém, uma fonte que transmitiu essa mensagem para ela. Olha só o que ela falou aqui. Vamos lá. Para a gente falar sobre o Dino, eu só queria lembrar aqui mais uma vez, Lacombe, que no dia 17 de setembro nós comentamos. Eu recebi uma informação de uma fonte fidedigna, que está dentro, exatamente dentro da direita intelectual, acadêmica, a direita permitida. E lá atrás, lá atrás, na segunda semana de setembro, essa fonte me diz. Há uma armação nos bastidores com o apoio desta tal direita acadêmica. Eu sei os nomes, não vou falar aqui, mas nós sabemos os nomes. E que a teoria era a seguinte, que o Dino, no STF, seria o pivô do início de uma guerra interna no Supremo, fragmentando assim o tribunal em quatro frentes, lideradas por Dilma Mendes, Barroso, os dois indicados do Bolsonaro e o Dino, respectivamente. E aí, dessa forma, isso poderia quebrar a hegemonia do Supremo, dando espaço para a oposição, e que isso enfraqueceria o PT, que perderia uma peça fundamental como ministro da Justiça, e, para surpresa de ninguém, colocaria em pauta o impeachment do Lula, e abriria o caminho para Geraldo Alckmin. Essa é aquela direita que é permitida nos centros acadêmicos e intelectuais. Inclusive, tem gente agora que está publicando fotos com o doutor Ives Gandra Martins, querendo limpar a barra, porque o doutor Ives sempre foi muito claro em relação à indicação do Dino no Supremo Tribunal Federal, que isso seria terrível, terrível para o Brasil. Há incontáveis vídeos dele, no Instagram dele e em outras entrevistas. E aí você passa os olhos aí em todos esses vídeos do Dino, Então, eu não sei qual é esse... Então, aqui, pessoal, ela coloca algo muito interessante, e vamos tentar fazer uma análise aqui. Nós sabemos que a situação do Lula, como nós falamos, que a própria presidente do PT disse que se a popularidade do Lula cair, ele será engolido pelo Centrão. E nós temos observado as novas pesquisas que têm saído, e ele tem caído. Não caiu ainda o suficiente para que venha a ser engolido ainda. Não temos ainda um caos financeiro. Nós tivemos pessoas, muita gente no dia 15, e agora muita gente no domingo, no dia de ontem, muita gente na rua. Então, isso aí está fortificando cada vez mais a direita. Então, existe esse desespero do próprio presidente. Porque, pessoal, uma coisa é eu falar, a Ana Paula falar, uma pessoa de direita falar. Outra coisa é o próprio presidente do PT dizer que isso pode causar a queda do Lula. Ela fez uma comparação com o governo Dilma. Em outras palavras, ela disse que o Lula seria empitimado, assim como a Dilma foi. O que aconteceu na Dilma? A Dilma era uma presidente que destruiu o Brasil. Ela caiu, entrou o Temer. Quem é o Temer? O Temer é o centrão. O Temer é o sistema. E quem é o sistema hoje? É o Alckmin. Então, muitas pessoas acreditavam, muitos analistas, que o motivo pelo qual o Alckmin está como o vice-presidente do Lula é porque, exatamente, ele é uma segurança do sistema que futuramente poderia derrubar o Lula e ele assumir. Seria a única chance do Alckmin assumir a presidência do Brasil. Ninguém vê o Alckmin sendo eleito alguma coisa depois de todas as cagadas que ele fez, né? Depois de voltar à cena do crime e ele voltar junto na cena do crime, ninguém mais vota nesse cara. Mas, muitas pessoas acreditam que ele é a chance dele voltar. Então, se você reparar a Dilma, caiu, empitimada, entrou o Temer, então, muitas pessoas veem que o Lula pode cair, ser empitimado e entra o Alckmin. Então, de acordo com o que a Ana Paula está falando, alguém disse para ela, esse pessoal da direita permitida, da direita limpinha, é que a entrada do Dino no STF seria um plano da direita limpinha também, ou seja, do centrão. A direita limpinha, centrão, esquerda, muitas das vezes estão em coluio. Estão em coluio para fazer algum tipo de coisa. Então, por exemplo, o que ela falou é que isso faria com que o Lula perdesse poder e viesse até mesmo cair e o Alckmin assumir a posição. Mas o preço disso seria o Dino na Suprema Corte, que seria horrível para o Brasil. Então, o preço da queda do Lula seria o Dino na Suprema Corte. Galera, é muito difícil de eu acreditar nessa tese. Eu acho que é uma tese, a gente tem que analisar, por isso eu trouxe para vocês. E você pode acreditar, você pode achar que essa tese faça sentido. Eu, particularmente, não vejo essa tese fazer sentido, porque nós falávamos a você de uma matéria, várias outras matérias que a gente vem analisando conforme esses meses, aquela matéria onde dizia que a provável escolha do Zanin e o Flávio Dino, principalmente o Flávio Dino, era exatamente para bater de frente com o STF, para bater de frente com o Alexandre de Moraes. alguém que poderia blindar o Lula contra, no caso, protegê-lo do STF. Então, eu não vejo como que a entrada do Dino na Suprema Corte prejudicaria o Lula em alguma forma. Eu não consigo ver dessa forma. Eu acho que, mesmo que o Dino não seja petista e ele tenha brigado várias vezes com o PT, eu não vejo o Dino sendo um inimigo do Lula. Eu vejo o Dino sendo o aliado ao Lula. Eu não vejo o Dino necessariamente aliado ao PT, mas eu vejo o Dino aliado ao Lula. Então, enquanto existiu o Lula, existirá uma amizade, uma cortina, algo para proteger o Lula no STF. Então, é assim que eu vejo. Então, eu discordo dessa pessoa que falou com a Ana Paula. Eu não vejo dessa forma, não vejo sequer uma probabilidade do Dino ser algum tipo de jogada de mestre do sistema para derrubar o Lula. Mas isso é o que eu estou vendo. É uma coisa que eu estou vendo. Ah, Fábio, eu penso diferente. Eu acho que sim, que o Dino foi uma escolha do Centrão para derrubar o Lula. Não tem problema nenhum. Cada pessoa pensa o que ela quer pensar, faz as suas análises e nós chegaremos à conclusão. Mas eu gostaria de perguntar a você. Se você está aqui e você fala, ó, Fábio, na minha opinião, faz sentido. Eu acho que o Dino é uma escolha do sistema, do Centrão, para derrubar o Lula. Você acha que com a entrada do Dino no STF, o Lula será impeachmado? Coloca um, se você acha isso. Fábio, eu não acho isso. Eu acho que o Dino, ele é aliado ao Lula. Ele é aquela pessoa que vai tentar blindar o Lula de tudo, de tudo que tentar vir do STF. Porque a minha análise do Lula, do Dino, é ele entrando no STF, ele é totalmente contra o Bolsonaro, mas totalmente contra também os ataques ao Lula. Então ele vai atacar o Bolsonaro, vai ficar junto com o Alexandre de Moraes para ir para cima do Bolsonaro. Bolsonaro é dos bolsonaristas, mas ele, no outro lado, ele irá blindar o Lula contra qualquer tipo de ataque do STF. Então se você acha, Fábio, na minha opinião, não faz muito sentido. Eu acho que o Dino é um grande aliado ao Lula e não iria trair o Lula. Então vai e coloca dois. Quer dizer, um, essa tese faz sentido para você. Dois, essa tese não faz sentido para você. Não quer dizer na sua opinião. Ninguém está dizendo quem está certo e errado. Só Deus sabe o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas vamos colocar aí e a gente vê quem é que você acha. E aqui, vamos falar um pouco agora sobre a situação do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro substituiu o Lula. O Bolsonaro, na Argentina, ele foi o presidente substituto. Ele foi visto para todo mundo como se fosse realmente o presidente do Brasil. porque o presidente do Brasil, o frouxo do Lula, não teve coragem de ir. Mas olha só para você ver como é que as coisas ficam bizarras na mídia brasileira. Olha como é que as coisas estão ficando bizarras. Olha só isso aqui. Vamos voltar aqui. Olha só. Então eu tenho jornalistas aqui que são brasileiros. Os jornalistas do Brasil. Vamos lá. Aí você vê, o argentino, ele fazendo a pergunta ao jornalista brasileiro, a primeira pergunta que o argentino faz é, você é da Globo? Para você ver, rapaz, não adianta. A Globo, ela continua crescendo, continua poderosa, continua famosa, né, rapaz? Até na Argentina. Vocês são da Globo? E no caso, não eram, né? Então você vê, o cara fala, estamos aqui sim, pergunta, né, o Bolsonaro aqui na Argentina, e o cara fica meio confuso, o repórter, o jornalista da CNN, e logo diz, mas o Bolsonaro, ele nem sabia. Olha a qualidade de jornalista que nós temos hoje. Ele está no local, ali, onde o Bolsonaro estava, ele nem sabia. O cara lá, saber que rede de televisão é essa da Argentina, que mostrou para o jornalista brasileiro que Bolsonaro estava ali, e ele não sabia. Olha só isso. Vamos continuar, vamos lá. Espera aí, espera aí que eu pude, não botei aqui, pera aí. Vê é melhor, né? Vamos botar aqui, vamos lá. Então você tem o seu trabalho, né, Brasil cobrindo essa situação, essa eleição na Argentina. E qual a sua opinião de que o Lula não está aqui no domingo? A sua opinião de você sobre isso? Eu não posso dar opinião, eu não posso dar opinião, olha o nível que nós vivemos. Uma pessoa trabalha, é jornalista, mas não pode dar opinião. Quer dizer, tudo que ele fala é exatamente o que o pessoal do editorial manda falar. São os famosos pau-mandados. Vocês falam o que a gente diz para vocês falarem e vocês não podem falar nada mais e nada menos. Vocês têm que simplesmente ler o que a gente escreve. Olha o nível que chegou à grande mídia. O pessoal nem opinião própria tem. Olha só, vamos lá. Nós não podemos dar nossa opinião. Nós simplesmente mostramos os fatos e fazemos a cobertura. Cara, eles nem sabiam que Bolsonaro estava ali. E o Bolsonaro, onde o Bolsonaro está, todo mundo sabe. Quer dizer, só quem não sabia era ele. Olha a incapacidade. Vamos lá. Aí, a jornalista argentina rindo, né? Eles não podem ter opinião. Não podem ter uma opinião. Quer dizer, eles não podem ter uma opinião. O pessoal da CNN não pode ter opinião. Olha só o que ela fala. Olha só como é que ela zoa ele. Olha só. Aí ela zoou, né? Ela falou, olha. Então você vê, né? O jornalista da CNN, para que ele possa falar algo, tem que passar pelo secretário, pelo diretor, pelo CEO, pelo outro diretor, pelo chefe, chefe do departamento. Quer dizer, zoou, cara. Zoou, zoou. Uma vergonha. Uma vergonha o jornalista não poder dar uma opinião. Vamos lá. Olha só que vergonha. Quer dizer, aí ela zoou dizendo que, né? Engraçado que ele nem sabia que o Bolsonaro estava ali. Então, cara, é muita, muita coisa assim que a gente olha e a gente fala assim, meu Deus do céu. Cara, cada dia é algo assim chocante, né? Algo que a gente olha e fala assim, não é possível, não é verdade. Não é possível que nós temos um jornalista da CNN Brasil que vai para a Argentina e faz uma pergunta e ele diz para todo mundo que ele não pode dar a opinião dele. É a mesma coisa que ontem o Lula assumindo que as pessoas, uma vez, que adquirem mais sabedoria e inteligência, eles não votam mais para ele. É o Lula assumindo que as pessoas começam a fazer mais dinheiro, não votam mais para ele. O cara assumiu. O Lula, em outras palavras, disse que somente burros votam nele. Claro que nós já sabíamos disso, mas é o Lula que está dizendo. Então, a gente começa, cada dia a gente vê umas coisas assim, a gente fala, cara, você realmente falou isso, Lula? Você falou mais uma verdade. De vez em quando o Lula só uma verdade. E essa aqui foi uma grande verdade. Realmente, o cara, quando começa a ter sucesso, quando a vida começa a melhorar, ou seja, ele sabe que está melhorando por causa do capitalismo, por causa do trabalho dele, por causa da dedicação dele. Então, ele aprende que não dá mais para votar para o Lula, porque o Lula é mais Estado. Lula é mais Brasília e menos Brasil. Então, esse que é o grande problema. Então, tudo é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês, não esqueça de dar o joinha e vejo vocês no próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau. Um abração, galera.